O enigma dos mosaicos de Madaba. Nas areias, animais fabulosos existem ao calor escaldante. A caverna de Ló, a fortaleza de Herodes, a descoberta de Sodoma. Historiadores realmente encontraram a cidade do pecado? Hoje, no Globo Repórter. O Jornal Hoje termina aqui e você acompanha outras notícias no Jornal Nacional. Uma boa tarde, amanhã a gente se vê. Jornal Hoje. Oferecimento Meusaldina, a marca especialista em dor de cabeça. Até a próxima. Jornal Hoje. Jornal Hoje. Jornal Hoje. Jornal Hoje. Obrigado.